Bom, você acabou de conferir aí a nossa dica pet e agora a nossa dica é uma receita saudável. Bom dia! Obrigada por ter vindo novamente. E olha gente, um bolinho maromba. O que quer dizer um bolinho maromba? É um bolinho que a gente pode usar como um pré-treino, é para aquelas pessoas que treinam pesado, como um jantar também. Você pode levar para o trabalho, como um lanche. Maromba porque vai batata doce e frango. E frango, né? Então, passa os ingredientes para o pessoal aí de casa já anotar. São dois peitos de frango, cozinhei, desfiei, temperei um pouquinho alho, cebola, páprica, orégano. Dois ovos, duas batatas doce média, também cozinhei e amassei como se fosse um purê. Duas colheres de sopa de quinoa em flocos. Não tiver quinoa, você pode usar uma farinha de aveia ou aveia em flocos. Um tomate picadinho e queijo para a gente rechear. Vou jogar a batata doce aqui. Os ovos. O tomate. E a quinoa. Só misturar. A quinoa a gente usa para dar uma liga, tá? Não tem quinoa, você pode usar a farinha de aveia. Aveia às vezes é mais fácil de ter em casa. É só juntar todos os ingredientes. A gente vai fazer, pegar uma quantidade... O maior trabalho aí é cozinhar a batata doce, né? E o frango. E o frango. Depois, você pega uma quantidade razoável, depende do tamanho do bolinho. Vou usar um queijo mussarela aqui, você pode usar o queijo prato ou algum queijo branco. E forma. Untei a minha assadeira com óleo. Óleo, azeite. E vou fazendo as bolinhas. De forno, uns 20 minutos. Uns 20 minutinhos. Dependendo do seu forno, até ficar douradinho. Já tem que deixar o forno já pré-aquecido, né? Pré-aquecido, né? Já tá ligadinho aqui. Bom, agora é só o forno. Forno aquecido. 20, 25 minutos, mais ou menos. E vamos aguardar, vamos aguardar. Enquanto isso, a gente vai eliminando aqui, né? Vamos ver, olha só. Bem douradinho, né? Bem douradinho. Tá quente. Tá quente. A Gabriela passou a receita de um bolinho maromba. Pra quem gosta de treinar bastante, comer bem, se alimentar saudável, vamos ver? Isso é uma opção de pré-treino pra vocês. Aprovado. Feijinho no meio. Tudo bom. Vamos ter uma derretida. Uma delícia. Essa receita deram 18 bolinhos. 18 bolinhos. Bom, minha linda, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço.